Olá pessoal do canal Brasil Notícias, muito bom dia, hoje é segunda-feira, hoje é dia 2 de setembro de 2019 Eu sou Hilgley Fagundes, né, falar devagarinho aí Galera, é o seguinte, tô me recuperando ainda, tá? Então, meio lento o processo aí Bom, não se esquece, link na descrição aí do vídeo Delícias da Angélica Vamos começar o dia hoje falando sobre Manuela Dávila Mentiras começam a aparecer, contradições no depoimento começam a surgir Afinal de contas, uma mentira precisa de outra mentira, que vem outra mentira, que pode acabar contradizendo a primeira mentira, né? Se inscreve, comenta, compartilha daquele like maroto, sininho das notificações Gente, tem o vídeo do Augusto Nunes aí, eu não tenho como passá-lo pra vocês por conta dos direitos autorais Mas, link tá aí, ó, o link da matéria é na descrição, vocês podem acompanhar aí, beleza? Vamos à matéria? Vamos lá Manuela depõe e mentira fica explícita Vamos à matéria Aqui, deixa eu descer Vamos lá Manuela mente A ex-candidata vice do infame poste teve mais de um mês para se preparar para o seu depoimento Mas, de cara, caiu numa contradição Um mero detalhe, mas importantíssimo quando se trata de uma investigação repleta de nuances Continuando Aqui, peraí Só um segundinho, volta aqui o negócio chato quando essas propagandas... isso aqui... Bom, vamos lá Logo que o caso veio à tona, Manuela disse que apenas teria atuado como intermediária Entre o hacker e Glenn O hacker, Walter Delgado, por sua vez, afirmou textualmente que procurou Greenwald por Intermédio de Manuela, por conta de sua atuação no caso de Eduardo Snowden, que envolveu vazamentos de dados sigilosos do governo dos Estados Unidos Crime pelo qual ele é acusado até hoje, teve alguém que disse que não sabia que crimes que ele tinha, mas está aqui A princípio, em nota divulgada na época, Manuela confirmou essa narrativa Porém, em seu depoimento prestado à Polícia Federal na última quarta-feira, 28, a ex-candidata disse outra coisa Vamos lá Fiquei na linha com os meus advogados e sugeria então que a pessoa fizesse contato com o Glenn Portanto, parece óbvia a contradição O hacker disse que possui a iniciativa procurou o Glenn Manuela, que havia confirmado a informação, agora, por certo, tomada pelo nervosismo que normalmente acomete os culpados Afirma que foi ela que sugeriu que o hacker procurasse o pseudo-jornalista americano É apenas um detalhe, mas que evidencia uma história construída que não se sustenta Abaixo, o vídeo com a opinião do jornalista Augusto Nunes sobre a impostura Bom, aí tem um vídeo que vocês acessam aí, ele vai fazer alguns comentários bem interessantes Falar justamente essa questão de você, essa coisa do contato dela com o criminoso E não ter a preocupação de procurar justiça, porque a verdade é essa Se você tem um contato com o criminoso, você sabe que aquele ali vai te prejudicar O que você faz? Você vai limpar o teu nome Você vai sair fora, principalmente num caso desse Mas vamos nos ater aqui, depois você acompanha o vídeo dele, vale a pena Mas eu vou me ater aqui rapidinho ao fato principal que é ela dizer uma coisa e depois dizer outra Talvez você não tenha pego o raciocínio Então vamos lá Quando o Delgatti foi preso, ele falou que hackeou o telefone de Manuela D'Ávila E entrou em contato com ela, depois mostrou que hackeou o telefone dela O que aí já era motivo suficiente para ela entrar com, sei lá, a polícia, a delegacia Abrir um boletim de ocorrência, gritar, socorro, me acordem, né? Não, aí ela não faz nada O cara prova, né, que hackeou o celular dela E aí pede a ela, né, o contato de Glenn Greenwald Ela confirma isso daí Inclusive, quando eu trago um dos vídeos aqui falando sobre o assunto Eu fiz uma pergunta, né, se o envolvimento dela foi só esse Foi só esse daí O hacker não tinha a menor necessidade De ligar para ela, hackear ela para poder chegar no Glenn Até porque os e-mails do pessoal do The Intercept Está lá na coluna em cima, numa abinha que tem lá Bem fácil para você, né, contar, fale conosco Está lá, né Bem à vista para todo mundo Mas aí já foi estranho essa parte aí Mas aí ela, bom Aí ela concorda realmente, né, que o cara entrou em contato Queria falar com o Glenn E que ela pegou o conteúdo e passou para o Glenn Greenwald Bom, agora ela muda, né, essa narrativa dela O que ela está dizendo agora? Não, eu não entrei em contato Eu sugeri Quer dizer, eu não, eu não, eu não, como é que se diz É, é como se diz o seguinte, ó O, 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 o cara me procurou E queria que eu fosse, né, a pessoa que divulgasse Mas eu disse a ele que, eu sugeri que ele procurasse o Glenn Greenwald Quer dizer, a princípio, o Delgat, né Procurou ela para chegar ao Glenn Agora já mudou Agora ele, ela é quem sugere o Glenn nessa história toda Bom, isso aqui fica evidenciado, gente Que tem coisa errada nessa história Né E ela está fazendo isso por quê? E vou explicar Você vê que ela, 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 ela coloca até os advogados na história Não, eu, na minha linha de advogado, pá, pá Quer dizer Ela já sabe, ela, ela está tentando se proteger Ela está tentando procurar a saídinha pela esquerda Porque ela sabe que vai pesar pra ela Ela sabe que o negócio, ela não tem furo privilegiado Então, nesse barco furado, nessa canoa furada Ela vai ser a primeira a pedir socorro A se afundar O David Miranda está garantido O Glenn está vivendo sob, né O, 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 o foro privilegiado do, do David Miranda Né O Jean Wyllys, que foi foco nessa história toda Não está no Brasil, está longe Provavelmente vai se esconder em um país que não tem extradição Tomara que ele vá pra Cuba Né Ou Venezuela Dois países maravilhosos, né Pra isso Enfim Então, tá aí, gente Essa é a primeira É uma das primeiras Contradições notórias Dentro do depoimento de Manuela Dávila Eu fico me perguntando Quando apertarem ela mais um pouquinho O que será que a gente vai descobrir? Porque vão largar ela de mão, né Vocês não tenham a menor dúvida O próprio partido dela Que havia uma agenda política com ela agora Pediu o afastamento dela Sugeriu, né Mas a gente sabe que é a mesma coisa De um professor convidar uma escola Nos convidar Eu já fui convidado a... A me retirar da escola Em outras palavras Uma expulsão, né Na minha juventude Na minha adolescência É... Não vai ser pra lá Então, o partido já chegou pra ela E disse Ó, vamos suspender a sua agenda Dá um tempinho Fica de boa na lagoa aí Né Vamos ver se a sua canoa afundou ou não Mas, enfim Aos poucos Ela tá sendo colocada de lado Né Foi jogada na fogueira Agora vai queimar Tá certo? Bom, gente Tá aí Nossa primeira informação do dia Eu tô meio devagar aqui Porque eu tô sem poder falar, gente Direito A garganta tá rouca Mas a gente vai tentar se recuperar daqui Tá lá Um abraço Canal Brasil Notícias Daniela Ô, Daniela não Manuela Dávila Contradice no próprio testemunho Foi